Você gosta de jogar dominó? Ah, não. O que você gosta de jogar? Você gosta de jogar dama? Não. Trilha? Nada, nada, nada. Mas, ó... Tocou de jogo pra mim. Não, mas não é valendo nada, não. Eu sei, mas não serve. Depois você vicia naquilo lá. E não tem mais servação. Tá bom. É ou não é? Não, mas ajuda a trabalhar a cabeça. É, que trabalhar. Hoje atrapalhar a cabeça, isso sim. Ai, meu Deus do céu. Ai, gente. Só aqui no YouTube mesmo que as conversas ficam registradas. Então, se você conseguir�%.